Bem-vindos ao nosso vídeo sobre Golden Retriever. Esta raça é conhecida e amada por sua personalidade amigável e afetuosa. Neste vídeo, você vai conhecer mais sobre a história, a personalidade e as necessidades desta raça incrível. O Golden Retriever é uma raça de cachorro muito conhecida e amada por sua personalidade amigável e afetuosa. Originários da Escócia, os Golden Retrievers foram criados para caçar aves de caça e, posteriormente, para realizar tarefas de busca e resgate. Com o tempo, eles se tornaram populares como animais de estimação devido a sua inteligência, obediência e temperamento amigável. O Golden Retriever é uma raça de médio a grande porte, com pelo longo e macio. Eles são conhecidos por seu amor incondicional aos seus donos e sua habilidade de se relacionar com pessoas de todas as idades. Além disso, eles são treináveis e aprendem rapidamente, tornando-os excelentes animais de terapia e cães guia. A saúde é uma preocupação importante para os donos de Golden Retrievers. Algumas questões de saúde comuns incluem displasia do quadril, catarata e problemas de pele. No entanto, com cuidados adequados e um estilo de vida saudável, os Golden Retrievers podem viver uma vida longa e saudável. Os Golden Retrievers são cães ativos e precisam de muito exercício físico e mental para manterem-se saudáveis e felizes. Eles adoram brincar, caminhar e correr, e são excelentes para atividades ao ar livre, como pescaria, caçaria e natação. Além disso, eles se adaptam bem a vários ambientes, desde apartamentos pequenos até propriedades rurais. Em resumo, o Golden Retriever é uma raça incrivelmente amigável e amorosa que faz um excelente animal de estimação para famílias e indivíduos. Com sua inteligência, obediência e necessidade de atividade, eles requerem um compromisso de tempo e energia de seus donos, mas recompensam com anos de amor e lealdade. Se você está procurando um animal de estimação brincalhão e amigável, o Golden Retriever pode ser a escolha perfeita para você. Esperamos que este vídeo tenha lhe dado uma visão mais clara sobre o Golden Retriever e o porquê deles serem tão amados como animais de estimação. Mas, como todas as raças, eles requerem um compromisso de tempo e energia de seus donos. Obrigado por assistir nosso vídeo não esqueça de deixar o like compartilhar o vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo.